Atenção Vai laçar o pé A pedra sobrando É a nossa metodologia da escola Quando o pé sobra, você ataca o pé Fechou o cadeado, o joelho pressa o joelho Torce com o lado contrário, acabou a luta Então não tem que se desgastar Passando guarda Eu vou sem quilos, meu amigo Se o pé está à disposição, siga a nossa metodologia Ataque o pé Pode ser o joelho, pode ser o calcanhar Tá certo? Não interessa o que você vai atacar Olha a técnica perfeita A pressão com as pernas E ela roda para o lado contrário Perfeita a técnica